olá sejam todos bem vindos ao nosso orquidário então eu quero mostrar aqui pra vocês o pacote quarta-feira que está muito bonito só plantas especiais vou até dar um oi ali que a teresinha está trabalhando oi teresinha tudo bom ali o jeitinho dela né gente mas vamos voltar aqui para o nosso pacote a teresinha fica lá dando água tá olha só o que vai gente vai uma falianopsis desse jeitinho aqui no vaso olha que bonito né floração dela espetacular vou até dar um close elas vão sem flor tá gente então vai uma falianopsis especial vai uma crisotoxo né a crisotoxo está aqui deixa eu pegar porque eu sei mesmo é pegar tá olha só que bonita gente e aí ela a floração dela é essa aqui vai três catleias de floração grande cheia de brotos olha só essa aqui gente olha a quantidade de brotos que tem muito muito bonitos né vão três dessas florações grandonas aqui tá aí vão três também de porte médio são grandes que são adultas tá olha só que a gente tem até uma que tem três quatro quatro botões olha só que lindo que tem outra já mais ela quase abrindo vão três catleias intermédias nessa floração aqui vai sem flor mas quero só mostrar a floração pra vocês vão três vão três catleias bebês também pra vocês tô mostrando ali a teresinha pra vocês já já começarem a plantar com a família vai três oncídios também né olha aqui provavelmente essa aqui é a chocolate e enganchou ali provavelmente essa aqui é a chocolate gente gente ó vai um oncídio por causa das pintinhas aqui então vai três três oncídios diferentes né oncídios são essas aqui tem um aqui também vai três olho de boneca né olha aqui como tá bem raizado gente olha vão três vão três vão sem flores está aqui a floração para mostrar para vocês vai três simbídeos para plantar em regiões quentes e frias também tá aqui a floração dela olha que coisa linda gente vão três vandas pré-adultas três vandas pré-adultas então olha aqui vai também uma ali que a teresinha tá segurando né também vão duas suculentas de brindes eu já vou mostrar para vocês então só recapitular o pacote mesmo para eu mostrar os brindes gente três vandas pré-adultas três oncídios três simbídeos floresce em regiões quentes também três olho de boneca agora sim três oncídios essas florações aqui a chocolate tem várias né gente três catleias intermédia são essas florações aqui cheias de brotos também vão três catleias bebês vocês plantarem três catleias tamanho médio né também olha aqui já para mostrar para vocês tem quatro com botões e essa aqui também três catleias de florações grandes são essas aqui vão três cores diferentes né olha só que bonito e vai a crisotoxo também para florescer vai bem bonita plantada na coquidama também vai uma falianopsis muito especial gente ela vai desse jeitinho aqui no vaso para vocês cuidarem aqui a floração dela e agora vamos aos brindes gente olha só o que vai para vocês essa baixinha aqui como diz a brindesinha linda linda gente vai para vocês vai sem flor ela vai na coquidama tá você pode pedir também fora da coquidama vai de brinde a riconstilis aqui a floração dela bola de floração de tanta haste que dá muito bonita então já tem dois brindes aqui né essa pequenininha aqui a riconstilis olha ali a floração vai essa oncídio especial para a tua coleção muito fácil cultivo gente planta de fácil cultivo ela vai assim na coquidama chega já tá saindo aqui para fora de tão linda que ela é já vai começar a florescer aqui olha só que linda gente já tem até uma haste floral aqui olha só é muito muito bonita gente ela vai de brinde essa floração aqui vai a miltonia também de brinde linda e é claro que as suculentas eu mostrei né duas suculentas vão e é claro que o frete é grátis e para fazer o teu pedido vai lá no whatsapp já anota ddd 51 992 22 54 15 vocês podem parcelar esse pacote em até seis vezes sem juros no cartão mais de 30 plantas gente para coleção de vocês não é incrível então eu me despeço aqui com essa bela imagem da teresinha aqui dando água gente ela assim ela cuida ainda com todo carinho dessas plantas que vão para vocês muito obrigada compartilhem e peçam logo o pacote vocês porque eu já peguei o meu tchau 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 tudo de bom e até logo mais ligar ali para não molhar a flor aí a gente tem que molhar assim né mas que eu já peguei o meu tchau 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 tchau